Boa noite, imprensa, falada, escrita, internautas, caros vereadores, mesa diretora. Eu quero agradecer também, seguindo o gancho dos vereadores, os 235 votos que o povo, a região do João Paulo e o pessoal de várias outras regiões que depositaram, que confiaram no meu trabalho. Também estou feliz, estou tranquilo, fiz a minha parte, fiz quatro anos de muita dedicação, honrando essa cadeira. Espero que quem sente aqui honre também, porque política pública não é brincadeira. Tem muitos aí que, como foi citado, usam a cadeira, usam o poder para se promover. Então, eu fico grato, grato também pelo Almires por fazer o convite e participar do PTC. Estamos tranquilos e fizemos um vereador que vai representar muito bem o partido. E fico grato por todos aí que a gente teve discussões aqui, mas isso aí faz parte da política. Não tenho raiva de ninguém, estou tranquilo. Estou tranquilo também por fazer várias coisas aí para a União da Vitória. A gente já ficou na história e também já estou na história aí do João Paulo, foi o primeiro vereador eleito da região. Então, agora bola para frente, vamos trabalhar aí e que os vereadores que assumem essa cadeira honrem e trabalhem bem para a União da Vitória ir para frente. Uma boa noite e muito obrigado. Uma boa noite e muito obrigado. Uma boa noite e muito obrigado. E aí